Fala pessoal, eu sou Geraldo Marcial, essa é a Playlist Infinita e hoje eu estou aqui com o meu amigo Fone Wolf. Viu como eu pronunciei bonito o seu celular? Eu sou pronunciei o chico. É que é a minha... eu sou fluente em alemão, né? Gostei. Uma satisfação estar aqui, gente. Eu costumo ver desse lado daí, agora eu estou conhecendo o canal por aqui, a parte de dentro, então está sendo uma experiência bem legal. Cara, e eu chamei o Rony porque o Rony é foda, né? O cara é advogado, o cara é diretor, ele é roteirista, ele é editor, ele faz direção de fotografia, ele atua. Tem mais ainda? Tem alguma função no cinema? Ele canta também? A gente se arrisca. E aí, cara, eu estou enrolando para gravar esse vídeo desde que o canal começou. Porque eu quero falar sobre Legião Urbana, você já sabe disso, obviamente, porque estava na thumb do vídeo, né? E se você clicou lá é porque você tem algum interesse nesse assunto. Que bom. Mas, falar sobre Legião para mim é ao mesmo tempo muito difícil e muito importante. Não muito difícil porque eu não sei as coisas sobre Legião, mas porque é a banda que eu mais ouvi a minha vida inteira, sabe? Lá atrás, quando eu era muito moleque ainda, que eu estava aprendendo a gostar de rock, Eu conheci lá o RPM primeiro, depois eu conheci Engenheiros do Havaí, e aí depois a hora que Legião entrou na minha vida, meu amigo. É revolucionário, né? E assim, eu entendo que tem gente que detesta Legião Urbana. Eu consigo entender isso. Mas, eu não consigo entender gente que, tipo, só ignora, que passa ao largo, entendeu? Porque Legião é muito uma banda que você não consegue ignorar. Depois você conhece, ou você gosta pra caramba, ou você pensa, meu, não suporta esse negócio porque é muito melancólico, é muito triste, não sei o que. Tem os motivos para as pessoas não gostarem. Mas eu acho que não tem como você ignorar depois que você ouve. O fenômeno e a, eu acho que o principal, a poesia por trás, né? Exato. E isso é outra coisa também, né? Quando a pessoa não se preocupa muito com questão de letra e de música e tudo, acaba ficando meio perdida com Legião. Porque, cara, sinceramente, a Legião é muito simples musicalmente. O Renato Rousse falava isso. Tem aquele momento do Acústico MTV, não sei se você lembra, que ele para o meio da música e fala assim, ó gente, se vocês quiserem tocar todas as músicas da Legião, vocês só precisam saber isso aqui, ó. Ele toca três acordes. Então, ele mesmo falava isso. É interessante porque uma das primeiras músicas que eu aprendi no violão foi uma música do Legião Urbana. Qual foi? Justamente porque foi tempo perdido. Justamente porque tinha esse negócio de, ah, é uma música mais fácil, né? E ao mesmo tempo era uma música muito bonita. É, por isso que tem até a brincadeira de que a galera fica tocando Legião Urbana nas fadinhas de violão. É porque é fácil. Eu era esse cara literalmente. E é, eu não posso falar nada que seja fácil ou difícil porque eu absolutamente não toco nada, não tenho noção, mas uma coisa a gente não pode negar. O Renato Rousse era um baita de um cantor. Muito. Um poeta, um cantor. E aí, gente, eu chamei o Rony aqui porque eu queria ter uma conversa sobre essa questão de como que a Legião entra na vida da gente. Porque, ó, eu já tô aqui, né, na... Pra lá da metade da minha vida. E ouço Legião mais ou menos ali desde os 13 anos. Então, faz 30 anos que Legião tá na minha vida. E você não tem 30 anos ainda. Essa que é a questão. Desculpa, é uma pergunta íntima. O que é que você nasceu? Nasceu em 1998. Ou seja, o Renato Rousseau já tinha morrido. Já. Fazia dois anos. Sabe, eu sempre tenho uma coisa, velho, que eu sempre fiquei muito triste. Porque eu nunca vi a Legião ao vivo. Porque como eu morava numa cidade pequena, que era longe, não sei o que, Eu não tinha muito essa condição de ir pra outra cidade. Não é que eu era moleque. Quando o Renato Rousseau morreu, eu tinha 16 anos. Então, eu não tinha. Não tinha o que fazer. Aí, ele morreu. Eu falei, como que isso vai fazer? No ano passado, 2023, eu fui na turnê do Dali do Bonfá. Inclusive, fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês. Aproveitando que eu falei disso, já, ó, se inscreve no canal. Já deixa um comentário aqui qual é o seu disco e qual é a sua música favorita da Legião Urbana. Ativa o sininho pra não perder nada. E me segue também nas outras redes sociais. E segue o Rony também, que eu vou deixar as redes sociais dele aqui. Eu sempre quis fazer isso. Tem no YouTube, né? Tipo, clica aqui. Olha o card. Cara, uma parte. Quando a gente gravava pelo Zoom, que, né, tava na pandemia, tinha alguma coisa que não dava pra gravar aqui, não sei o que. Porque, cara, toda vez que eu apontava, ah, vai ter o card aqui, cara. Eu só apontava pra direção errada. Aí nós pensamos, ah, ele tá aqui do meu lado, né? Ele tava aqui. É um negócio absurdo. O card que vai estar em algum lugar aí dessa tela. Mas aqui vai estar aqui mesmo. É fato. Mas, enfim, cara. Agora, a pergunta é... Eu nem sei se você sabe responder essa pergunta, mas... Porque tem coisa que eu não sabe. Por exemplo, se perguntar pra mim, como que eu... Eu falo isso no meu vídeo sobre a Rita Lee. Também vou deixar o card aqui. Como que eu conheci a Rita Lee? Eu não sei. Porque, tipo, existe. Entendeu? Só que você, quando conheceu o Legião, o Legião já não existia há muito tempo. Aquela coisa que eu já era quase uma entidade. E a minha pergunta é essa. Você lembra como se conheceu o Legião? Sim, sim. É mesmo? Isso que é muito legal. Porque, tipo, realmente é muito difícil de lembrar quando eu conheci um artista ou outro, né? É muito complicado a gente lembrar. Mas Legião foi justamente uma moda que me marcou muito na adolescência. E eu lembro perfeitamente de quando eu conheci ela. Sabe por quê? Eu estava num contexto em que, em geral, na escola, gostava de rock'n'roll. Ou tinha galerinha do funk. Isso era mais ou menos... Ah, isso era em torno da... Eu tava na sétima série e tal a sério. Eu devia ter um o quê? Uns 11, 12 anos. Não, mas que ano que era, mais ou menos? 2011? Isso, aí você tá brincando com a minha memória. 2010, por aí. Por ano disso. E tinha galera que gostava muito de rock. Tinha galera que gostava muito de funk. E tinha eu que tava no limbo. Porque eu não sabia de que gênero que eu gostava. Não sabia que tinha que escolher. Era super eclético. Gostava muito de escutar pop americano. Ninguém gostava na época. Tipo, me sentia absurdamente deslocado nesse quesito musical. E aí, um dia, a minha mãe, ela me apresentou Legião Urbana e falou Não, olha, você gosta de rock. Você tá enganado. Você devia ouvir mais. Você devia dar mais chance pro rock. Porque existem várias vertentes do rock, né? Existem várias variáveis do gênero rock, né? E ela apresentou Legião pra mim. E eu tava num contexto também que eu tava começando a querer mexer com música. Então eu tava começando a fazer aulinha de violão, aprender. E aí eu fiquei fissurado. Eu me tornei, assim, um grande admirador de Legião Urbana. Não tanto quanto você que sabe todos os aspectos. Que acompanhou, né? Teve essa oportunidade de acompanhar o evento mesmo, né? O fenômeno Legião Urbana. Mas, assim, eu escutava pra caramba durante a minha adolescência. E acabou que, tipo, o Tempo Perdido, que foi a música que eu aprendi. Uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão. E que a minha mãe me apresentou. Se tornou a minha música favorita de todos os tempos. Tipo, eu amo Tempo Perdido. Onde ela toca, eu fico, tipo, fissurado. Cara, você falou Tempo Perdido. Eu não vou falar da música agora. Porque eu queria que a gente desse uma passadinha na discografia da Legião. Eu acho que vai ser legal. Porque vai ser uma experiência. Pra você, vai ser revisitar, né? Sim. Essa história pra mim vai ser conhecer mais sobre uma coisa que eu admiro. Mas que eu não acompanhei, né? Então eu não tenho, assim, tanta propriedade. E assim, cara, não são tantos discos. São nove discos. Se a gente descontar aqui o Música Pra Acampamentos. Fica um a menos, oito. A Legião é uma banda que durou muito pouco tempo. Tipo, pra mim parecia que era muita coisa. Mas eu vou comentar. Eu falo um pouco da minha história com a Legião. Conforme eu for comentando aqui. Legião, cara. Esse disco aqui. Que é o primeirão. Legião Urbana. Ele tá fazendo 39 anos. Esse disco tem 39 anos de existência. É quase duas vezes a minha pessoa. E ele fez 39 anos agora, né? Ele foi lançado no dia 1º de janeiro de 1985. Ele foi gravado em 84. E foi lançado no primeiro dia de 1985. E esse disco já é o tipo de coisa que já nasce clássica, né, cara? Porque assim, anos 80, aquela geração, tinha muita banda lançando coisa. E você pode ter a certeza mais absoluta do mundo. A maioria ficou esquecida. Algumas bandas entraram pra história de um jeito muito potente. Eu acho que assim, sob alguns aspectos, a maior banda dos anos 80 são os Titãs. Porque eles provaram isso agora na torneia em contas que eles fizeram, né? Eu não sei que tamanho a Legião teria agora. Mas a banda mais messiânica, por assim dizer, dos anos 80 foi a Legião. Que tinha uns fãs mais fiéis, galera mais louca ali e tudo mais. E esse disco aqui, cara, ele tem... Ele começa com Será. Um icônico. Cara, é difícil a pessoa ser brasileira e não conhecer Será, sabe? Agora, se eu contar um negócio pra vocês, você não vai acreditar. A primeira vez... 85. Eu tinha 4 anos quando esse disco foi lançado. Então, eu fui ter noção de música muito depois, né, cara? A primeira vez que eu ouvi Será não foi com a Legião cantando. Foi com a Simone. A Simone fez uma versão de Será que estava na trilha sonora de alguma novela. E brasileiro é educado com novela, né? Naquela época era mais ainda. Mas aí depois eu descobri a da Legião e tudo, não sei o quê. Esse disco tem Ainda É Cedo. Nossa, maravilhosa também. Ainda É Cedo, que eu acho que é a música mais Joy Division da Legião, que é muito parecida com a Miss Chuaned do Joy Division. E essa, curiosamente, aquela questão que você falou da facilidade pra tocar, é uma música relativamente fácil pra tocar e que muita gente aprende quando tá começando a tocar violão também. Mas mesmo assim, é uma música muito bonita. Muito bonita. A questão é que a gente vai conversando aqui. Eu vou lembrar de algumas histórias. Ainda É Cedo é a música que eles mais improvisavam ao vivo. Por quê? Porque ela tem duas notas. Então eu ficava improvisando, o Renato Russo ficava enrolando e cantando um monte de coisa. Inclusive, por exemplo, eu conheci a Gimme Shelter dos Rolling Stones com o Renato Russo cantando numa versão de Ainda É Cedo. Porque essa música eles usavam pra equilibrar o PA no show. Porque, porra, tô falando década de 80 e 90, né, cara? Não tinha todo aquele aparato tecnológico que tem agora, que o cara tava arrumando os negócios no computador e não sei o quê. Não, ele usava aquilo pro cara ir equilibrando os negócios e tudo. E aqui tem também Geração Cacacó. Nossa, essa... Isso tudo lá do lado disso. Tem uma possibilidade que tem a letra dessa música, né? E aí tem a dança, tem Petróleo Futuro, Pedir os Espaços. Mas tem ali, se eu pensar no meu top 3 ou top 5 da Legião, Soldados tá lá. Sim. Soldados é uma música que eu acho maravilhosa e é uma música que a galera não conhece tanto, né? Não, uma coisa tão... E o disco fecha com Por Enquanto, né, cara? Por Enquanto é surreal. Por Enquanto é uma das músicas mais bonitas, assim, que eu já ouvi na minha série. Ou seja, eles já começaram com, assim, pá, um chute na cara, né? Com grandes músicas já na primeira vez. Foi, cara, porque tinha banda que começava e tinha um baita hit, eu não me comia, depois sumia, né? Tinha até banda tipo Metrô, que tinha vários hits no primeiro disco, mas era tanta briga, era tanta confusão, que no segundo disco já não tinha mais nada. Aí vem aquele grande teste pra qualquer banda, que é o teste do segundo disco. E aí eles lançam... Legião Urbana 2. Cara, essa capa, eu acho um negócio tão sensacional. E eles lançam aqui, ó, Legião Urbana 2 em relevo, e não tem o nome das músicas. E é exatamente isso que eu fiquei pensando, assim que eu vi esse disco, que eu cheguei aqui pra gravar, eu queria muito saber quais são as músicas que estão aí dentro. Mas eu falei, não, eu vou esperar pro momento no vídeo que ele vai falar. Cara, aqui tem... Vamos lá. Começa com Daniel na Cova dos Leões, que é uma das letras mais difíceis que o Renato Russo já fez. Tem Quase Sem Querer, que eu amo também. Tem Eduarda e Mônica, tem Tempo Perdido. Ah, nossa! Esse disco aqui era pra ser um álbum duplo. O Renato Russo falou que o nome dele ia ser Mitologia e Intuição. Só que, mano, que gravadora que ia bancar um disco duplo, que seria o segundo disco de uma banda. Lá os anos 80, indo por cima. Que agora, agora é mais barato pra gravar. Agora não precisa prensar. O disco vai direto pros streamings. Naquela época não era isso. Você tem que prensar o disco, o disco duplo era, obviamente, o dobro do valor de um disco simples. E, cara, acho que é 86, né? A gente tinha acabado de sair da ditadura e tava no governo Sarney. O Brasil tava numa crise econômica. Porque, assim, a crise já vinha da ditadura, só que ela explodiu e todo mundo entendeu o que tava acontecendo no governo Sarney. Você acha mesmo? E esse disco aqui vendeu pra caramba na época. Mesmo assim, mas se fosse duplo, cara, aqui também tem... Não tô falando todas as músicas, obviamente, tá vendo? Porque senão o vídeo vai ter 82 horas. Aqui tem Música Urbana 2. O disco fecha com Índios. Outro clássico. Que é uma letra também que ninguém entende. Mas é uma letra super pesada sobre a questão do Brasil. E tem aqui outra música que tá no meu top 5 também, que é a Andréa Dória. Inclusive, esses dias eu fiz um vídeo sobre as 5 músicas que eu acho mais bonitas do rock brasileiro dos anos 80. Óbvio que o card vai estar aqui. Eu coloquei a Andréa Dória lá. Foi a minha música escolhida da Legião. Agora, olha que louco, né, velho? Não tem foto aqui, não tem foto aqui. Tem uma foto qualquer aqui que eu nem sei de quem que é porque nem tem os créditos. Aqui não tem nada. E aí da banda mesmo tem uma fotinha aqui, ó. Então é assim. Essa outra parece aquelas fotos de porta-retrato. Parece mesmo. Você compra o porta-retrato. O porta-retrato que vem com a fotinha lá, né? Cara, é um disco maravilhoso. Muita gente considera esse aqui... Tem tempo perdido, gente. Já era. Cara, inclusive, como eu falei, eu vou lembrando as histórias, né? Tem um filme, um documentário que chama Rock Brasília. Obviamente, ele conta a história do rock de Brasília. Ele fala de todas as bandas lá. Cara, mas não tem muito jeito. O principal personagem de um filme deles vai ser a Legião Urbana e em determinado momento é o Renato Russo. O documentário termina justamente com a morte do Renato Russo, né? E tá aquele clima super pesado e que não sei o quê. A hora que vem os créditos começam os acordes ali o dedilhado do começo do tempo perdido, velho. Eu assisti os documentários no cinema. Mas eu chorava, não. Essa música era. Mas eu chorava. Porque a música é muito tocante. Muito. E o documentário já tava sendo muito tocante. Então, nossa. Aí, beleza. Aí a Legião gravou esses dois discos. Acabou o repertório. Eles tinham que entregar mais um disco pra gravadora. O que eles fizeram? Aí eles gravaram esse aqui em 87 e o nome do disco é Que País é Este? 1978 e 1987. Esse disco é curto, cara. Ele tem nove músicas só. E dessas nove músicas sete eram composições que já... Renato Russo já havia feito ou na época do Aborto Elétrico que foi a primeira banda do Renato Russo lá em Brasília ou na época em que ele era o trovador solitário que foi quando o Aborto Elétrico acabou e ele começou a fazer um show só com uma craviola nos bairros lá em Brasília antes dele formar a Legião Urbana. Cara, eu amo esse disco. É o disco mais punk da Legião. Porque aqui tem Que País é Este? Conexão Amazônica, Tédio e Química. Que são músicas bem punks mesmo. Química, curiosidade. Ela foi gravada no primeiro disco dos Paralamas do Sucesso que é o Cinema Mudo. Eu também fiz um vídeo só sobre Cinema Mudo. Então vocês já sabem. E aí, essa música foi gravada pela Legião pela primeira vez nas fitas cassete do 2. Porque a fita cassete ela tem que ter o mesmo tempo dos dois lados. Não estava sobrando espaço e eles gravaram Química só na fita cassete do 2. Isso é uma raridade hoje também. Eu achei esses dias na internet acho que era duzentos e poucos caras aqui. Virou uma coisa, né? Virou, né? Só que eles gravaram Química aqui. Aí tem Depois do Começo. Você lembra essa música? Essa eu não lembro. Confesso. É a música que eu menos gosto da Legião. Eu acho que talvez seja a única música da Legião que eu não gosto. Sério? Eu acho chata, velho. É um escato. Então talvez seja esse negócio de ser um disco que foi reciclado, né? É, mas assim... Mas tem grandes músicas ali. Mas existe uma outra questão. Esse lado A ele é todo punk. Pra quem não sabe, gente isso tem dois lados, tá? O A e o B. Eu já tô vendo o B ali que eu sou ansioso já no meio tempo. O lado A é que o país é esse Conexão Amazon até de Química. São... É só punk rock. E na meiota que a quarta música é depois do começo. Vem antes de Química. É um ska. Eu não gosto de ska. Mas enfim. Fazer o quê? Esse disco aqui aí do lado B tem Eu Sei. Maravilhoso também. Eu sei que inclusive foi uma das músicas que me inspirou pra fazer o meu o meu terceiro curta, né? O fragmento número 2. Ah, você colocou no roteiro. Sim. E aí depois em Faroeste acabou. Cara, Faroeste acabou. Eu acho isso que é outra coisa que a gente tem que destacar de Legião e também do Renato Russo essa capacidade de contar uma história longa numa música e tornar ainda assim a música super interessante, né? Ele chamava isso de música com historinha. Sim. Isso aí é influenciado de quem? Quem? Bob Dylan. Não faz sentido. Bob Dylan fazia essas coisas, né? O Renato Russo é o rei das influências, né, cara? E Faroeste Caboclo é a música que na... Isso aqui é 87. Eu tô falando ali de 93, 94 que até naquela época na escola a gente ainda falava de Faroeste Caboclo e a gente tinha nossa, o cara decorou o Faroeste Caboclo quando você decorava o Faroeste Caboclo você virava uma celebridade, né? E aí tem as duas inéditas que são Angra dos Reis que também é muito bonita e mais do mesmo que eu confesso que na época eu não gostava muito quando eu ouvi o disco eu não gostava muito de mais do mesmo mas depois eu aprendi aprendi a gostar e hoje eu acho muito boa até a letra eu acho muito boa. E aí o Renato Rocha também conhecido como Negrete ele é demitido da Legião Urbana e a Legião Urbana vira um trio com o Renato Russo o Dado e o Bonfá aqui no disco de 1989 que é As Quatro Estações Rony você gostaria de comentar algo sobre esse disco? Esse foi o disco que eu mais ouvi na minha época da escola e é um disco que eu mais admiro também no sentido estético você viu que tem um planejamento tem um né tem aqui que eterniza o violãozinho, né? É eu tenho uma paleta de tocar violão com esse violãozinho do meu coração Ele é bonito essa coisa cinza que até a fonte aqui isso não vai aparecer no vídeo mas até a fonte que eles escolhem para as letras eu acho super bonito esse disco aqui eu acho pelo menos na minha humilde opinião aqui com o meu maior conhecimento sobre Legião eu acho que é o disco que dá a cara mesmo para Legião Legião se torna essa banda gigantesca que foi uma das primeiras talvez ali depois da RPM que consegue aqui no Brasil lotar estádio sozinho inclusive tem a a desgraça toda da pro estádio Mané Garrincha lá em Brasília que o povo sai pisoteado machucado lá e isso foi muito doloroso para para Legião agora por muito tempo esse foi meu disco favorito da Legião depois parou de ser não é mas cara esse disco aqui ele já é covardia né porque ele começa com a tempos eu acho que é um dos melhores começos de álbum da música brasileira da história com aquela bateria já há tempos e agora vai para o nossa não só a bateria né todos os instrumentos começam a segunda para mim é Pais e Filhos é inesquecível Pais e Filhos eu acho que ela se tornou realmente é que é muito difícil porque a Legião tem muita música boa a gente está falando toda hora que você fala de uma eu já já tenho vontade de elogiar é meio que isso mas eu acho que Pais e Filhos se tornou quase que um símbolo da Legião no país é uma música que marcou totalmente a galera e a banda e você sabe que o Anato Cus ficava bravo quando a galera pedia para tocar Pais e Filhos não não sabia dessa coisa porque ele ele fala isso num programa livre que é o programa que tinha do Serginho Groisman no SBT ainda a galera pedindo Pais e Filhos e aí ele fala que essa música é muito pesada eu não posso falar exatamente nem sobre o que que é o tema da música aqui porque o YouTube derruba se eu falar a palavra mas ele fala que tem dia que ele simplesmente não está bem ele sabe que é uma música bonita que as pessoas gostam mas tem dia que ele não estava bem para tocar aquilo porque a letra é muito séria começa com ela se jogou da jornada do quinto andar sim e ele ficava com medo das pessoas não entenderem tanto que ele falava que ele não gostava de cantar em inglês ele fala isso no acústico MTV e tem muita banda ele fala que tem muita banda começando cantando em inglês mas quando você canta em português você tem certeza que as pessoas entendem tudo que você está falando só que a questão é nem quando você canta em português você tem essa certeza porque as pessoas são meio mucurongas de vez em quando está ouvindo a letra e do jeito que a letra entra sai e não percebe que é uma música super pesada falando em música em inglês aqui tem a única música da legião mesmo que é em inglês que é Feedback Song for a Dying Friend que ele faz para o Cazuza e ele fez a letra em inglês porque o Renato Russo ele foi alfabetizado em inglês ele morou muito o tempo da infância dele nos Estados Unidos e aí ele deu a letra que ele escreveu em inglês para o Milor Fernandes traduzir e aí quando ele leu a tradução ele nossa eu escrevi isso e aí esse é o do Ai Perfeito porque depois vem Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto que é uma música influenciada pela doutrina budista e termina com Eu Era Um Lobisomem Juvenil que eu acho a coisa louca e maravilhosa ao mesmo tempo Tem Monte Castelo lá do B que todo mundo ouviu na escola quando ele estudava Camões Monte Castelo eu associei curiosamente eu associei de alguma maneira com casamentos eu acho que eu ouviu muito em casamentos nossa pior que é eu queria deixar claro que na verdade eu gosto muito dessa música tá gente cara eu gosto mas vou falar que Monte Castelo é uma música que me encheu o saco sério eu acho ela muito bonita mas é aquele tipo de música que mas é que assim cara pensa que o que eu tenho de tempo ouvindo Legião você não tem nem de existência no mundo verdade então sabe quando você ouve tanto que tem uma hora que você fala mano não dá mais não dá mais eu ouço quando eu ponho o disco porque no disco você não vai pular música né mas é o tipo de música que já já deu é ruim não não é ruim mas tem coisa que cansa né que cansa que cansa que cansa